Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma receita deliciosa e muito fácil e rápido de fazer de bolo formigueiro. Vamos lá aprender? Nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 caixa de creme de leite, 1 xícara de chocolate granulado, 3 ovos, 1 quarto de xícara de margarina amolecida e 1 colher de sopa de fermento em pó. Basta misturar todos os ingredientes. Você pode usar o liquidificador ou a batedeira se você preferir, mas também dá pra bater na mão com um fuê mesmo, como eu fiz. Vai adicionando os ingredientes aos poucos, batendo bem pra incorporar tudo. Em seguida, basta despejar a massa em uma forma já untada e enfarinhada e levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos. Pra ter certeza de que tá assado, faça o teste do palito. Após 40 minutos, abra o forno e espete um palito de dente no centro do bolo. Se o palito sair limpinho, tá pronto! Aí é só retirar do forno, esperar esfriar e desenformar. Pra servir, eu ainda preparei um brigadeiro de colher pra despejar por cima do bolo e ficou delicioso! Faz em casa! Tenho certeza que você vai amar! Se você gostou da receitinha de hoje, deixa seu like aí embaixo pra mim, porque ele é muito importante. Se inscreve no canal também, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque agora em negócio a gente tá tendo vídeo novo todos os dias. Então se inscreve pra não perder nenhuma novidade. E é isso! Um super beijo pra você e a gente se vê amanhã! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho